Falando ainda nessa questão de limpeza, gente, de escorpiões, o escorpião é um animal peçonhento mais encontrado aqui em Três Lagoas e com esse período de chuva a incidência tem aumentado. Muitos escorpiões têm aparecido nas residências. A Beatriz Benedetti tem mais informações pra gente. As chuvas não estão dando sossego aqui em Três Lagoas. Durante essa época é muito comum ter notificações de vários animais peçonhentos nas casas. E aqui no município, principalmente dos escorpiões. E por isso, hoje eu vou estar conversando com Everton Altoni, ele é coordenador aqui do CCZ e vai estar explicando um pouco mais pra gente sobre essas notificações e também o que fazer nesses casos. Então, Everton, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E a primeira pergunta é quantas notificações tiveram já nesse ano? Em janeiro e fevereiro a gente teve um total de 82 notificações, deixando claro que nem todas elas são acidentes com esses animais peçonhentos. São, às vezes, apenas orientações, umas informações pra que a pessoa se elimine ali entre as situações necessárias para não se deparar com esses animais. E qual o bairro que teve esse maior índice de solicitação? A gente tem como carro-chefe, janeiro e fevereiro, o bairro Vila Nova. O maior número de atendimentos ali naquela região. E com essa época de chuva, como eu disse, realmente o número de notificações aumenta? E por que tem esse aumento? A época de chuva é propícia para a questão da umidade. Então, o momento que esses animais é propício para eles se esconderem e se reproduzirem. Então, assim, debaixo de madeiras, de tambor, é apenas a fêmea. Então, esse escorpião principal que a gente tem é o Títio Cerro Latos. Ela não precisa do macho para a reprodução. Então, ela se reproduz por parto e tonogênese. E são média de dois partos no ano, com média de 20 escorpiãozinhos ali, cada parto. Então, no ano, você vê, quase chega ali a 50 espécies, uma única fêmea dessas. Então, isso propício o aumento desse número de animais. O não controle deles é a causa desse crescimento muito grande desses animais. E aqui em Três Lagoas, realmente, a maior incidência é dos escorpiões? De todos os animais possuentes que a gente tem, os principais é escorpião. 95% com o Títio Cerro Latos. Um pouco, às vezes, o escorpião vinagre, que já não tem risco ali à saúde, veneno. Aí tem outros, o mato grossense. Tem várias outras espécies denominadas. Nem todas são de risco à saúde dos seres humanos, tá? É, e a gente estava conversando há pouco, né? Falando, até mostrando aqui os escorpiões. E você falou do que eles se alimentam. Então, que é sempre importante ficar prestando atenção. O que é isso? Qual é a orientação para a população? Bom, o principal alimento que ele visa é as baratas. Também insetos, mas o principal é barato. Então, caixinhas de gordura, sempre que tiver mal cuidada, mal chumbada no chão, aberta, vai ocasionar aqui entrada de fora para dentro do escorpião, quanto vim pela rede de esgoto. A rede de esgoto também é onde vai sair pelo ralo do banheiro. Ideal que se troque por aqueles que fecham ou coloque uma telinha. As pias do banheiro também, colocar a tampinha quando não estiver usando. A pia da cozinha também, colocar ali o ralinho que vem nela. Se vir de fora, as portas, por baixo das portas, que coloque ali aquele travesseirinho que entra. Tem um de cada lado e a porta fica no meio. Comprar um pouquinho mais largo, para que fique ali bem rostinhos nos finais da porta. Ou aquelas cobrinhas de terra que encostam. Mas o melhor é esse travesseirinho que vende qualquer casa de utensílios domésticos. Se encontre em um custo baixo. Pode ser feito até manual. Ali você vai estar vedando ali via chão. Se ele vem da rua, do seu vizinho, também a questão do forro. Ou se a casa não tem forro, a parede, ver como está a situação, se não está rachada. Verificar tudo isso. Os muros, que não é rebocado, que tiver um bloco quebrado. Ele vai em qualquer espaço determinado que ele se sente protegido. Esse animal vai estar ali entrando e fazendo a sua morada e se reproduzindo. No quintal, com madeiras acumuladas, telha, tijolo, aquele monte de coisa que se encontra na maioria das residências em Traslagoas. Isso é um carro-chefe que esse animal quer. Então, onde ele achar oportunidade de moradia para se reproduzir e o alimento, vai encontrar escorpião, com certeza. E para o pessoal, às vezes, que encontrou esses animais, qual que é a orientação? Quem que deve ligar? O que que deve fazer nesses casos? Bom, tomar muito cuidado, se quiser capturar esse animal, a gente aconselha que mate esse animal, né? Tem ali, para que não corra o risco, tem que estar com uma pinça mais longa para você capturar ele. Então, se você ver, se deparar, pode até guardar. É importantíssimo para identificação, para saber qual espécie que é, qual animal que é, denominação dele. A gente vai estar à disposição para estar indo fazer a orientação, para trazer esses animais, para fazer a identificação. É só ligar no CCZ, no 3929-1803, ou vir até aqui, trazer ali essa espécie, solicitar via telefone ou presencial aqui. E quando acontecer o acidente, vai ser notificado pela vigilância epidemiológica. Manda para a gente todas as fichas que foram notificadas ali, via hospital ou alguma unidade de saúde, quando teve que tomar ou não o soro antiescorpiônico. E a gente vai estar ligando e fazendo a visita nessas localidades. Certo, não é, Vitor? Muito obrigada. Então, é isso. Para o pessoal aí de casa ficar atento para esses animais e sempre seguir as orientações para evitar o maior, né? Evitar os possíveis acidentes com esses animais. Eu volto ao estúdio.